Legendary Craft Hoje vamos continuar a fazer a salva-us e hoje estou aqui com o Dias e o Zé Estás a fazer o que? Então vamos furar aqui itens para fazer para fazer as coisas e já pode on time lapse ou por que? Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 E porque Do a place I've gone For a way for a year We know that the car was never there Do the answers are so clear Why do I live in fear? O que é isso? 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 O que é isso?